Olá! Voltar para a hora de Thailandês, tá bom? Lembra? Episódio 19 19 Lembra 19? Eu ensino a você como falar dor, tipo, por rua por tá, por chamu por fã, tipo dor de cabeça, dor de olho, dor de nariz e dor de dente tá bom? Eu não vou fazer essa revisão, tá? Porque vocês já sabem o que que é. Então, vamos continuar dar esse aqui para baixo, tá bom? Esse aqui em Thailandês chama cor cor é cor é pescoço cor, tá bom? Agora, nós temos dois tipos. Se você dor de garganta, tá bom? Você dor de garganta chama cor, cor. Você lembra? dor tem dois tipos voltar para ver na Episódio 19 como chama? Um, tá bom? Então, tem chep e tem puat, é diferente mas se você está com dor de garganta igual eu agora chama chep cor então você tem que comer pastilha comer mel, comer limão passada, não é? Agora se você tipo caiu na travesseira, você chama puat cor puat cor puat cor é tipo dor de pescoço tipo masculino, tá bom? Agora, ombro, esse aqui chama lai cor lai, tá bom? lai, quando você usa muito mochila e começa pesado, você começa a falar puat lai puat lai mas se você bateu esse aqui na algum lugar chama cheb lai cheb lai agora estômago 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 chama quattro, estômago chama puat cor estômago chama puat cor cor lei thong cor lei thong cor lei ok? ok? continuo com ca ca é perna e eu acho que você lembra tudo tu vamo faça em fechal mai sungves de hua puat hua ta puat ta fãn puat fãn cor cor tem dois chipu cheb cor e puat cor doi de pescoço lei 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 thong thong estômago ca é perna agora esse aqui chama mu 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 é mau tem esse tem esse coisa para esse coração eu não sei eu não sei com ele tem isso daqui na mão esquerda e meu irmão tem aqui esquerda aqui mesma coisa mas meu irmão tem aqui ele está no talento agora tá bom? hoje você é a última episode de dor tá bom? chega de dor e você já sabe tanta coisa para falar tipo ah eu estou com dor isso daqui eu acho que você tenta lembrar na casa tá bom? isso chama lei co esse tom vou chamar tenta usa na casa tipo brinca com ele e tal eu acho você sabe falar parte de corpo alguma coisa e próximo vídeo eu te ensino alguma coisa legal vamos ver o que que é tá bom? tchau tchau boa noite